Fala galera, beleza? Muito bem-vindos ao canal. Hoje mais um vídeo sobre a Infinity Pay e muitas vezes a gente compra uma máquina e já tem tanto tempo ali usando e a gente acaba esquecendo quanto é que eu pago mesmo nessa taxa, quais são as taxas, né? Então lá no aplicativo tem uma opção onde você vê as taxas que estão aí configuradas para o seu plano e você também pode mudar tanto para receber com 15 dias, como para receber na hora ou no próximo dia útil mas o que você quer saber é quanto é que eu estou pagando hoje na minha maquininha vamos lá para o aplicativo para a gente ver as nossas taxas, a sua taxa, vamos lá? Bom galera, então para você saber suas taxas ou até mesmo mudar de plano vamos entrar no seu aplicativo do Infinity Pay, meu saldo está zerado vamos clicar aqui em configurações aqui embaixo e vamos clicar aqui em planos e recebimentos aqui galera, a gente vai clicar nesse primeiro plano aqui, opções de plano Infinity Smart e Infinity Tape, que é a venda pelo celular e a venda pela maquininha vamos clicar nele aqui, olha aqui eu tenho três opções, recebimento com dia útil aqui já tem minhas taxas, eu posso ver aqui as taxas e os planos, né? então é assim que a gente vê, e se você quiser mudar galera, você pode ver aqui opções de plano receba na hora, que é a Infinity Nitro, eu já fiz um vídeo sobre isso e aqui tem o plano sem recebimento, né? esse plano aqui demora um pouco mais para cair mas porém você pode ter um rendimento a mais se você não tiver necessidade do dinheiro por enquanto o meu é o plano mais usado, que é esse um dia útil e está ativado é só clicar aqui, você já vê todas as suas opções, todas as suas taxas galera, espero ter ajudado mais uma vez não esquece aquele like, fica com Deus e boas vendas galera